Pelo lado direito, cortou para o meio, perna esquerda, Felipinho! Gol! É do Remo! Felipinho! Felipinho! Abre o placar aqui no estádio Pamparabaenão! O primeiro gol do clube do Remo! Nas Copa Verde de 2024 tem a assinatura do Felipinho! Jogador da base fez o primeiro gol dele como profissional! Felipinho! 1 a 0 para o clube do Remo, Marquinhos! Pois é, se a equipe do treino conheceu o Felipinho, vai ter que ficar esperto, porque é um jogador que é desse 1 para 1, né? Que jogador de... Chega a marcação primeiro, Jaderson! Apareceu, pingou na frente da área! O Jaderson tentou... Outra vez no detalhe do replay! A finalização do Jaderson! E a defesa do Guiz! Para o clube do Remo, que vem para o ataque de novo! Felipinho na perna esquerda, a bola para o Marco Antônio! Marco Antônio! Contes! Viu na marcação? Essa... Já devolveu para o Tales, vem o clube do Remo, bola para o meio! Chega a marcação, Marco Antônio! Sobe demais essa bola! Vai para a linha de fundo! Mais uma chance! E o que o Marquinhos chamava de falso extremo, está quase que um... Ele quer a bola vertical, diagonal, agora para isso tem que ter a movimentação, para essa bola chegar! Por isso que ele está exigindo bastante essa movimentação! Olha essa bola na área do Raimann! Quase um gol contra do Foguete! Aliás, era o Daniel Felipe, que se abre para a perna esquerda, sai levando o clube do Remo de novo para o ataque, Felipinho na frente para o Chaporã! Está em condição! Defende o goleiro! Com visão, né? Olha a visão, olha o passe! O passe, hein? Quebrou todas as duas linhas de marcação da equipe do trem, e aí o Chaporã faz... Aqui vem o Chaporã! Dentro da área, ganhou da marcação! Chaporã ainda! Na finalização! Eduardo Lopes! Tentou o chute de fora, vai para conferir! E para ficar com ela, o goleiro Marcelo Rangelo! Valeu isso o melhor para o Ligia! Recuperação azulina acontece! Henrique na frente para o Raimann! Sobra essa bola viva ainda para o Tassio, o chute vem de fora! Marcelo Rangelo! Vai buscar essa bola lá no cantinho, o goleiro azulino! No duelo dessas duas equipes! Aqui vem o trem com o Aleilson, para cima do Marcelo Rangelo, o Reinier ficou! Ainda o Rangelo se recupera para o clube do Remo! Marcelo Rangelo se recupera e faz! A defesa para o Leão Azul! Arrumou espaço o Chaporã! Olha o Rippo amado o domínio! Chega a primeira marcação da defesa! Henrique! O chute de fora sobe demais! Achando o Felipinho no ataque, viu a passagem do Tales! Ótima subida do clube do Remo! Tales para dentro da área! Foguete! para completar e tirar... Igor! Cruzamento para dentro da área! Reinier! No trem! Na frente! Para o Foguete! Está em condições! Vai ficar cara a cara com o Rangelo! Ainda Foguete! Rangelo! Faz a defesa ao goleiro azulino! A escapada do Foguete, que como bem pontuou o Marquinhos no... A segunda participação na Copa Verde até aqui! Eliminado na primeira fase da temporada passada! Chega nessa segunda fase contra o clube do Remo! Já o Leão está na sua décima participação! Na Copa Verde, o Leão foi campeão na temporada de 2021! E parte para cima com o Tales! Tem cruzamento para o meio! A tentativa do Echaporã! Sobe demais essa bola! Vai para fora a finalização do Echaporã! Vai pintar o amarelo agora para o Caí... Bola o Levi! Jogou para a perna direita! Chega a bola no Aleilson! Tem um chute cruzado para o meio! O Ligê! Tem para fazer a cobertura! Caique! E Marcelo Rangel! Tenta a finalização! Caique! Mostrou que está atento o goleiro azulino! Faz uma excelente defesa! Uma bola ali meio despretenciosa! Cheia de efeito! De veneno! E o Marcelo Rangel! Ponto absoluto para tirar essa bola! E botar para o ataque! Chega no Canu! No duelo do Echaporã! Renato! Para o Echaporã! Clariou! Defende o goleiro! A bola sobra na frente! O Echaporã ajeita! E o goleiro Vitor Luiz faz mais uma defesa! Sai da primeira marcação! Deixa o pé! O zagueiro Danilves! Tentou levar essa bola para frente! Olha o Jaderson! Tem toda a evolução! Vai inverter jogo com o Echaporã no domínio! Viu a passagem do Raimard! Está viva essa bola ainda! Raimard para o meio! Tira o goleiro Vitor! Foi para brigar pela bola! O Echaporã sobrou ali! Tentando de tudo! Para confundir a marcação! Olha essa bola sobrando para o Kelvin! Arrumou para a perna esquerda! Pode pintar o terceiro do Remo! Vai para fora essa bola! Na finalização! Talvez a melhor dessa segunda etapa! Nos pés do Kelvin! Perde a chance do terceiro clube do Remo! Acompanhando o replay! É o Kelvin! Aí! Mas o que o Puget destacou é a participação do campo! Já, Aderson! Vai avançando o clube do Remo! Já, Aderson! Na perna esquerda! O chute vem! De fora, Vitor! Mais uma bola cheia de efeito! Olha só a disposição do contra-ataque da equipe! Do trem partindo da defesa! Vai tentar o lançamento para a área! Rafael Oliveira mata no peito! Joga essa bola! Está viva ainda! Gilmar, cruzamento, vem para o meio! No alto! A tentativa! Arrancha! Faz a defesa para o clube do Remo! Dentro da área! Mais uma vez na sua tela! O lance! Cabeçada do Daniel Felipe! E o Marcelo Rangel na hora! A gente já foi lá e balançou a gente! E pode fazer o terceiro agora com o Canu! Tem o clube do Remo! O Canu cortou para a esquerda! Corazão! Fechou o caixão! Gol! É do Remo! Gado! Faz o terceiro gol do clube do Remo! O gol da tranquilidade! O gol que o torcedor queria! O gol que o torcedor pedia! E até o que o técnico pediu para ele fazer com a entrada dele! Canu, camisa! Número 29! É o terceiro gol do clube do Remo! Tem gol da base de Valor! Mas o clube do Remo que parte para o quarto gol! É Chaporã! Vitor! Ela volta no Canu! De novo é Chaporã! Desviada pela defesa! Vai ficando para o gol do Remo! O que é... Para o meu objetivo é... Que é o Brasil! O que é o Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! E aí